Item 15, processo nº 48500-001761-20308, revogação da autorização da Central Geradora Eólica, Parque Eólico Xangri-Lá II, autorizado por meio da resolução autorizativa 511 de 2003, localizado no município de Capão da Canoa, no estado do Rio Grande do Sul. Relator, diretor Romeu Donizete Fofino. A Central Geradora Eólica, denominada Parque Eólico Xangri-Lá II, 6.000 kW de potência, foi otorgada à Empresa Energética Regenerativa Brasil Limitada por meio da resolução autorizativa 511 de 2003. Em 1º de novembro de 2011, a interessada solicitou a revogação dessa otorga. A ECG analisou o assunto e, por meio de nota técnica, manifestou-se favoravelmente o atendimento do peito da requerente. Por fim, a minuta de resolução proposta pela ECG, que visa revogar a otorga do referido Parque Eólico, foi cancelada pela Procuradoria-Geral da ANEL. É o relator. Procuradoria. Trata-se de revogação a pedido pelo agente, que não comercializou energia no ACR. Por essa razão, a Procuradoria não visualiza qualquer óbvio se é a revogação. Então, a Energia Regenerativa Brasil, em seu pedido, alegou dificuldades encontradas para comercialização da energia, que seria gerada pelo Parque Eólico em questão. Sim, então, alegou essa dificuldade, como mencionou já o Dr. Luiz Eduardo, ela, portanto, não comercializou energia no mercado regulado e, aparentemente, em qualquer mercado. Ademais, informou a requerente que o terreno onde estava prevista a construção da central eólica foi desapropriado pela Prefeitura Municipal de Xangrilá, Rio Grande do Sul, impedindo o prosseguimento do projeto. No ponto, observa-se dos autos que a SFG constatou a veracidade dos fatos alegados pela requerente, conforme se pode depender da nota técnica 029 da SFG. Consta ainda dos autos que a energia que seria proveniente dessa usina não foi comercializada no ambiente regulado e que não há valores a serem ressarcidos à concessionária de distribuição local, CEE. Por conta de investimentos eventualmente realizados para verbrisar a conexão desse empreendimento à rede elétrica. Assim, considerando a manifestação favorável das áreas, no caso da SFG e SCG, e tendo em vista o disposto no inciso 4, parágrafo 1º do artigo 5º da Resolução 511, afigura-se pertinente a emissão de resolução transativa na forma cancelada pela PGE, com vistas a revogar a outorga. Então, do exposto com base nos documentos constantes do processo, voto por aprovar a emissão de resolução transativa, com o objetivo de revogar a Resolução 511, de 30 de setembro de 2003, por meio da qual a empresa Energia Regenerativa Brasil Uitada foi autorizada a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, mediante a implantação da central geradora eólica, que é denominada Parque Eólico Xangrilá 2, no município de Capão da Canoa, estado do Rio Grande do Sul. Eu voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o redator. Também voto com o redator. O adito decidiu por aprovar a emissão de resolução autorizativa, com o objetivo de revogar a Resolução 511, de 30 de setembro de 2003, por meio do qual a empresa Energia Regenerativa Brasil Uitada foi autorizada a estabelecer-se como produtor independente de energia, mediante a implantação da central geradora eólica, dominada parque eólico Xangrilá 2, no município de Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul.